A doutora chegou e vai cuidar de ti Se és um brinquedo, então sorri Tudo bem, tu esqueces os medos Esta é a doutora Brinquedos Sabe, 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 sabe que te faz bem A doutora vai deixar de não tomar Ei, 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 quem quiser te expir Se precisa, me engano, me formar Se não me faz assim, tu me faz melhor É que te deixa frisco como uma flor Tô para brinquedos, tô para brinquedos Deita-me a minha consulta, não te deixo Tô para brinquedos, tô para brinquedos Deita-me a minha consulta, não te deixo Sabe, 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 sabe A doutora vai deixar de não tomar Tô para brinquedos, tô para brinquedos Deita-me a minha consulta, não te deixo Tô para brinquedos, tô para brinquedos Tô para brinquedos, tô para brinquedos Tô para brinquedos Tô para brinquedos Tô para brinquedos Tô para brinquedos